Pessoal, era de saber detalhes sobre os ganhadores da ação Movimenta do Bem, uma ação que é realizada pela Associação Movimenta Batatais no último dia 6 aconteceu o sorteio de 5 motos, 0 quilômetro, o sorteio inclusive foi realizado pela Loteria Federal e o Sasso agora traz detalhes, emoções e nós vamos falar com alguns ganhadores hoje, outros vão enviar vídeos da Sasso. Com certeza, Rodrigo, nós tivemos uma adesão muito bonita, muito grande na campanha, eram 20 mil números, os ganhadores da campanha do Movimento do Bem 2024. O primeiro prêmio foi Silvano Mourão Filho, ele comprou o bilhete ajudando a entidade do Pedacinho do Céu. Muito feliz por ter sido um dos ganhadores, um dos contemplados desse sorteio, é uma surpresa agradável. Quero parabenizar o pessoal aí do Movimento da Batatais, essa campanha que a gente sabe que ajuda tanto as entidades beneficentes que engajaram, que contribuíram para que a campanha também acontecesse, a gente sabe que essa campanha vai auxiliar financeiramente bastante essas entidades. O segundo prêmio foi da Tamires de Camargo Guinato, ela comprou o bilhete da PAI e ajudou a entidade. Ah, é muita felicidade, muita felicidade. Muito feliz, muito ansiosa também. E o mais importante é que você ajudou. Sim, meu pai contribuiu com a entidade. A gente comprou cinco bilhetes e um deles foi ganhador. O terceiro prêmio foi do Igor Roberto Machado, ele comprou o bilhete também do Pedacinho do Céu, ele é da cidade de Sertãozinho e ajudou de lá o Pedacinho do Céu aqui de Batatais. Estou muito feliz por ter ganhado uma moto. Então, estou aqui para agradecer, para falar que estou feliz demais por ter ganhado essa moto. Não vejo a hora de pegar essa moto aí, sair andando com ela. E não vejo a hora também das entidades serem beneficiadas com essa ajuda nossa. O quarto prêmio ficou com a Rosana Gabriel Ribeiro, que comprou lá no Supermercado Real, ajudou a associação, então ajudou todas as entidades, certo? E meu marido estava junto comigo, ele é jogador, gosta de um joguinho, né? Ele escolheu o número e eu coloquei no meu nome. Mas eu comprei mais na intenção de ajudar, porque eu sempre compro para as entidades, mas nem pensei em ganhar, tanto é que estava tranquila. Qual é essa sensação de ganhar uma moto zero? Ah, é bem diferente, viu? É uma coisa muito boa. Não, é uma emoção muito... não dá para explicar. Foi uma emoção muito forte que eu senti. E o quinto prêmio, Antônio William Tasso. Ele também é da cidade de Sertãozinho e na ação que o Pedacinho do Céu fez lá, ele ajudou, ajudou a entidade e ganhou a moto. A gente queria, em nome da associação do Movimento Batatais, nós gostaríamos de agradecer primeiramente a todas as pessoas que adquiriram seu bilhete. Teve muitas pessoas que compraram vários para ajudar, de diversas entidades. A gente sente que não tem uma afinidade com uma ou outra entidade. Compraram para ajudar realmente. Isso, o que mais engrandece a gente, é escutar que as pessoas falaram, eu comprei para ajudar. Lógico, na expectativa de ganhar um prêmio, ok. Mas eu comprei para ajudar, eu acredito, eu gosto da campanha, é isso que mais motivou a gente. Então, agradecer a toda a população. O empenho das entidades foi, assim, sensacional. Sensacional, muito sensacional. Eu recebi ligação de entidade, olha, estamos fazendo campanha, poxa, a gente não podia comprar pelo fato de ser da associação, a gente queria muito. Mas foi, as entidades trabalharam de uma forma organizada e nós temos que agradecer muito o trabalho de todas. Todas, legal. Se envolveram muito na campanha. Quando as motos serão entregues? As motos vão ser entregues no dia 19 de julho. No dia 19 de julho nós vamos fazer uma entrega oficial lá no salão da ACE, às 18 horas. E nesse mesmo dia nós vamos entregar as motos, conhecer pessoalmente todos os ganhadores e vamos iniciar a nossa campanha mais tradicional, Movimenta Batatais, apresentação da camiseta. A gente já tem a data da corrida e todos os outros detalhes aí no dia 19 de julho, sem ser nessa sexta-feira, na próxima, às 18 horas da NACE. E aí, pessoal, finalizada com sucesso, mais uma ação solidária, realização da associação Movimenta Batatais. Movimenta do Bem. Movimenta do Bem, Movimenta Batatais. Foi ótimo. Obrigado, gente. Valeu.